Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. O ser humano está com a mente tão pervertida, tão degradada, com a moral tão desviada daquilo que deveria ser originalmente, que ele não está percebendo que esta nova era que ele pensa que está criando um paraíso na Terra, na verdade, ou está empurrando para o pior inferno que a mente humana já foi capaz de conceber, auxiliada pelos entes das outras esferas, vamos dizer assim. Veja o que diz esta matéria aqui, e que ela ainda é a coisa mais leve que nós vamos ver no vídeo de hoje, e aí você vai começar a entender para onde as coisas estão rumando. Não para todos, não para você que está ciente, mas para a grande massa, sim. Adubo humano para plantas é autorizado pela primeira vez nos Estados Unidos. Washington se torna o primeiro estado que aprova a transformação de cadáveres infertilizantes. A lei entrará em vigor em 2020. Isto aqui é uma matéria de 2019, e é importante a gente trazer de volta à tona este assunto, porque ele é mais atual do que nunca, e vocês já vão entender porquê, e vão entender também porquê a ideia de transformar adubo humano, aliás, os seres humanos em adubo, o que já é algo bizarro e execrável que chega, ainda é apenas a ponta do iceberg do que eles pretendem fazer com o pó do corpo humano. Vamos adiante. Então, a Katrina Spade, que é esta figura aqui, mostra aqui uma compostagem, digamos assim, do que se presume ser o restante de um corpo humano, e ela é a CEO da Recompose, a empresa que pretende usar a compostagem como alternativa, em vez de enterrar ou incinerar restos humanos. Aí eles colocam aqui na matéria uma espécie de lua a essa ideia bizarra. Eles dizem que existe um método mais natural e ambientalmente respeitoso do que transformar os cadáveres humanos em compostagem em terra fértil e fechar assim o ciclo da vida. Eles fazem uma pergunta, como quem diz, Não, não existe. Isso é a coisa mais nobre a se fazer. O estado de Washington, o primeiro a aprovar uma lei que regulamenta essa prática, não tem nenhuma dúvida. Se o governador Jay Inslee assinou nesta terça-feira a nova norma que entrará em vigor em 1º de maio de 2020, empresas autorizadas poderão se encarregar dessa redução orgânica natural. Redução orgânica natural. Não existe mais nenhum tipo de respeito solene aos restos humanos daquilo que foi uma existência aqui na Terra. Não existe mais respeito. Simplesmente vão usar como esterco, transformando o corpo humano em esterco, misturando outros produtos como aparas de madeira e palha em dois carrinhos de mão de terra fértil em poucas semanas. Uma coisa absurda, mas ainda não absurda que chega. Me acompanhe até o final do vídeo e vocês verão por que eu sempre digo que a realidade é pior do que a ficção. Quando vocês veem filmes de ficção, não importa que tipo de filme, saibam que a realidade sempre consegue ser um pouco pior, porque aquilo que de fato está sendo discutido e implementado, muitas vezes já através dos bastidores, não pode ser trazido à tona nem em filmes de ficção, caso contrário, chocaria as pessoas naquele momento em que aquilo está sendo plantado na mente delas como uma programação preditiva ainda para o futuro, no momento em que então estarão já com a lavagem cerebral feita e aceitarão isto como algo normal. Esta nova matéria diz o seguinte, vou mudar o mundo dentro da primeira instalação de compostagem humana em grande escala. Return Home planeja inaugurar em abril com 72 embarcações de terra-mação. Isto aqui é uma matéria relativamente recente, é de março deste ano. Então, terra-mação, eles estão chamando esse ato de transformar o ser humano em esterco. Daí eles dizem assim, quando eu vi isso, pensei que isso é o que iria mudar o mundo. Disse o CEO da Return Home, isto já é outra empresa, Return Home, o Mika Truman, ao Coyom 6 News, no início de março, do lado de fora de um armazém anódino, escondido no subúrbio de Seattle, de Albor. Lá dentro, as equipes de construção correram para colocar em funcionamento a maior instalação de redução orgânica natural. Eles mudam o nome para ficar menos chocante, redução orgânica natural. É a mesma coisa que transformar o ser humano em esterco. Em Washington, até abril. Washington é o primeiro estado dos Estados Unidos a autorizar essa prática para atender a crescente demanda por alternativas ao sepultamento ou cremação tradicionais. Eu fico imaginando que tipo de familiar entregue o outro para ser transformado em esterco. Truman trabalhava no setor bancário e financeiro, mudando para a indústria funerária há pouco mais de dois anos. E eu tenho de ser bem sincero, não é que nós temos de ter tanta preocupação assim com o corpo humano, com o destino dele após o passamento, porque ao final de contas nós não somos o nosso corpo, não é? Porém, essa solenidade, esse respeito que se dá ao templo humano que foi utilizado durante toda uma existência, é mais um respeito às pessoas que permanecem do que às pessoas que se foram. Porque é evidente que as pessoas que se foram não vão mais necessitar daquele corpo. Mas as pessoas que permanecem, elas têm de manter na sua mente a sacralidade da vida humana, a sacralidade do corpo humano. Ora, se você desrespeita o corpo humano, você que ainda está vivo, desrespeita o corpo humano de alguém que já passou, como é que você vai respeitar a sacralidade do seu próprio corpo? Não vai. Então as pessoas mesmo que estão fazendo isso com os seus entes falecidos, ou sejam eles estranhos, ou parentes, afinal de contas, o caso é que elas estão desrespeitando a si mesmas, elas estão se reduzindo a esterco. Aquele que se foi, ele não vai mais sofrer, não vai sentir a transformação do templo dele em algo tão vil, mas aqueles que ficam sim. Mas as coisas pioram. Fiquem comigo e vocês verão. Vamos ver aqui a ficção agora, e aí nós vamos para uma realidade ainda mais cruel. Existe um filme chamado Soylent Green, que fala de um mundo no ano 2020, à beira do fim. Ele é um filme norte-americano de 1973, então ele foi filmado em 1973, lançado aliás, e ele retratava um futuro distópico em 2020. E aí a gente vendo as matérias que está vendo, percebe que eles não foram muito distantes da realidade. Na verdade, talvez apenas mais uns 3 ou 4 anos, e isso provavelmente estará sendo proposto de uma forma mais aberta. Mas nós já vamos ver que algumas pessoas já estão tratando disto, e tratando seriamente. Disto o que, Jaysson? Bom, esse filme aqui, ele mostra, primeiro, a investigação sobre um assassinato de um homem de negócios, rico em um futuro distópico, de oceanos em extinção, e da umidade durante todo o ano, devido ao efeito estufa caindo, resultando em poluição, pobreza, superpopulação, eutanásia e recursos esgotados. Na verdade, tudo isso aqui não está acontecendo, ou não vai acontecer, por conta dessas questões climáticas. Não. Ele vai acontecer por conta das questões morais. O ser humano decaiu totalmente em sua moral, e não está mais dando valor ao templo humano, ao seu próprio organismo. Mas o que é que fala exatamente esse filme? Do que é que fala essa ficção, que eu já adianto para vocês, que ela é ainda mais amena do que a realidade? Então, ela diz aqui, no ano de 2022, aqui eles se confundem, uma hora eles falam 2020, depois é 2022. A cidade de Nova York conta com 40 milhões de habitantes. Para alimentar as inúmeras pessoas pobres e desempregadas, existem os tabletes verdes, chamados de Soylent Green. Novamente, aqui, o Green Man. Lá em 1973, eles já previam a Era do Verde, produzidos inicialmente através da industrialização de algas. Somente os ricos têm acesso a comidas raras, como carnes. Estão vendo como eles estão falando em proibir as carnes naturais, pessoal? Eles vão fazer isso. Tudo baseado em uma fraude. Não acreditem nas desculpas que eles estão dando. É mentira. Mas eles vão proibir carnes para as pessoas, vão proibir as frutas, vão proibir legumes da maneira como está? Sim, eles vão industrializar, porque eles querem reduzir o consumo daquilo que eles chamam, das pessoas que eles chamam de bocas inúteis. E eles um dia verão quem é que foi realmente inútil em cima dessa terra. Mas, enfim, não acreditem, porque a proibição dos manjares que nós ganhamos de Deus, ela tem uma mentira por trás dela, e só aqueles que buscaram a verdade saberão o motivo do que trouxe essa proibição ao mundo. Espero que vocês entendam. Bom, aí alguns dizem, não, Jair, se você está exagerando, pensam consigo, assistindo. Não estou exagerando. Vocês verão isso acontecer. Aqueles que viverem um pouco mais, verão acontecer. Vocês não vão ser enganados. Vocês vão continuar sem medo, se alimentando disto, na medida do que for possível. evidentemente, porque quando for proibido, se tornará difícil. Mas muitos deixarão de se alimentar desta maneira, por medo, porque o medo será incutido tal e qual foi incutido agora. As pessoas terão medo de se alimentar do que é natural, porque elas serão mesmerizadas ao ponto de acreditar que isso lhes causará mal. A humanidade é, sim, idiota o suficiente para acreditar nisso. Basta ver o que a humanidade está fazendo neste exato momento. Bom, vamos terminar aqui, porque nós temos ainda a realidade para mostrar depois desta ficção. Então, diz aqui, Quando um rico empresário das indústrias Soylent Corporation é assassinado em seu luxuoso apartamento, o detetive policial Robert Thorne começa a investigar. Ele, de imediato, suspeita do guarda-costas do empresário que alega ter saído na hora do crime. Após interrogá-lo, Thorne vai ao apartamento dele e encontra coisas suspeitas, como uma colher com restos do caríssimo morango. Enquanto Thorne persegue o guarda-costas, seu idoso parceiro Sol começa a investigar os registros e papéis do empresário morto. e acaba descobrindo uma verdade estarecedora sobre o tablet verde, o Soylent Green. Qual é essa verdade esclarecedora? Estarecedora. A verdade... Eu vou colocar aqui um spoiler. Quem não quiser, pule aí 20 segundos do vídeo. A verdade, pessoal, é que os tablets verdes, o Soylent Green, serão feitos de corpo humano. Eu acho que todos os que assistiram até aqui já tinham concluído isso. Mas essa é a verdade por trás do filme Soylent Green e ainda é uma ficção bastante leve. Bom, você que pulou, então, esses 20 segundos, agora vamos continuar aqui para a parte que mostra o fato. Com a compostagem humana, a morte torna-se verde. Colorado é o último estado a aprovar a compostagem corporal, considerada alternativa ambientalmente correta para a cremação ou sepultamento. Então, eles estão mostrando aqui uma matéria recentíssima de novembro de 2021 que essa ideia bizarra, essa ideia fúnebre, ela foi, ela está indo adiante. É uma matéria de agora, desse mês em que nós estamos gravando esse vídeo. E o pior, pessoal, o pior é que isso aqui, isso aqui, ó, está sendo proposto nos bastidores. Vocês verão isso vindo à tona em breve. Provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo aqui ainda não vão acreditar. Porque muitos, eu percebi, que já não acreditaram quando eu falei que eles iriam propor que as pessoas se alimentassem de proteína a partir de insetos. Eu tive que trazer uma série de vídeos para provar o que eu estava falando. Trazendo uma série de matérias, links da mídia oficial, porque muitos ainda só acreditam quando é a mídia oficial que fala. E se eu perceber aqui nos comentários, eu gosto que vocês comentem aquilo que vocês pensam de verdade. Se eu perceber aqui nos comentários que as pessoas não estão acreditando, pelo menos alguns não estão acreditando no que Silent Green está prevendo, eu vou trazer novos vídeos para que vocês tenham a plena convicção de que este é o futuro das pessoas que resolveram e escolheram crer na mentira. se alimentar de restos humanos. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.